Orquestra Filarmônica de Córdoba se apresenta logo mais aqui no palco do Expo Gramado. Até sábado, dia 13 de fevereiro, a décima edição do Gramado em Concert continua repleta de atrações. Na noite de hoje, o grande destaque será o concerto internacional com a Orquestra Filarmônica de Córdoba, da Argentina, formada por 40 jovens músicos. Hoje a gente vai tocar a Sinfonia número 40 de Mozart, a primeira parte, e a segunda parte a gente vai tocar Piaçola, Ginasteira e uma obra para estrear de música de Córdoba, de nossa cidade. Tem alguma surpresa programada? Qual é o ponto alto de hoje? Eu acho que a surpresa é a música de nossa cidade, que a gente não conhece e é para dançar e eu acho muito legal também. E o que significa para a Orquestra Filarmônica de Córdoba estar aqui em Gramado, no Gramado em Concert? Muito. A verdade é que para a gente foi muito importante estar aqui, achamos incrível o festival, achamos tudo incrível. Essas aulas, ter contato com outros músicos, aprender de outras culturas, de outras músicas, também compartilhar em outras orquestras, na banda sinfônica. A gente está aprendendo muito, estamos muito felizes e superou a expectativa ampliamente. Gramado também é uma cidade maravilhosa, então a gente está muito emocionada, muito feliz. E Tomara, a gente consiga também transmitir isso hoje no concerto e que vocês gostem. Tenho certeza que vai conseguir transmitir. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.